Bem, bem, agora sinto-me bem. Mas eu era muito goçado quando era criança. Quando era Catraeuxinha, eu era muito goçado. Os meus colegas da escola afastavam-se de gozar comigo. Era eu a passar, a dizer Ó, ó, Teinoco, ói, lá vai o Teinoco. Ó, ó, ó Teinoco. Era assim. Era isso que eles diziam, mas é normal que digam isso, não é? Porque, basicamente, eu acho que é normal as pessoas dizerem isso, não é? Era, mas o que eles queriam dizer, eu bem sei, que eu bem percebia, que eu sabia ler. Eu sabia, eu... O que eles queriam era dizer, olha, lá vai o maior anão do mundo. O maior anão do mundo, o maior anão do mundo. Era assim, olha, lá vai o maior anão do mundo.